É direitos iguais, um gajo também pode reclamar quando elas deixam a tampa para baixo, não é? É direitos iguais, não é? Deixaste a tampa para cima, mas deixaste a tampa para baixo. Mas são maneiras de comunicar diferentes. Porque elas, ou melhor, nós quando deixamos a tampa para cima, vai deixar a tampa para cima, que tu és um inorgúmeno, que és uma coisa, papapá, 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 papapá. Elas quando deixam a tampa para baixo, o que é que um gajo faz? Não diz nada. Um gajo mija na tampa. E diz-te, toma, é para aprender. São maneiras diferentes. Mas eu não gosto de ouvi-las a berrar. Não gosto. Não gosto quando as mulheres... Os gajos que estão aqui, vocês gostam que as mulheres gritem convosco? Aproveitem agora, que isto é para a televisão. Vocês gostam quando as mulheres gritam convosco? Não, ou se... Houve um que disse sim. Paneleiro. Mas é, um gajo... Ou melhor, há uma situação que vocês, gajos, gostam que elas gritem. Não é? Há aquela situação que o gajo vai... Tu vais berrar, papapá. Eu vou-te fazer berrar, caralho. E no outro dia, eu cheguei a casa. Eu abro a porta e vejo aquilo a meia luz. E eu assim, pronto. Ou vai haver aqui alguma coisa sexual. Ou ela não quis limpar a casa. É o gajo pente. Mas depois vi que era uma coisa sexual. Ela aparece-me de lingerie. Uma taça de morangos numa mão. Uma lata de chantilly na outra. E o que é que o gajo faz? Faz a cara de touro, que é assim... Eu não sei porquê, mas o gajo faz isto. E o gajo pensa, eu vou-te fazer berrar, caralho. E ela vem... E eu, anda cá. E fiz mesmo, que eu cheguei ao ouvido dela e disse-lhe, vou sair com os meus amigos. Bem, o que ela barrou? Barrou tanto comigo.